Cadê o meu menino dengoso? Josh! Josh! Ei, Josh! Ei, Josh! Coisa dengosa da mamãe. Ele adora uma fraldinha, o Josh. Olha o Josh. Deixa eu ver a carinha. Ui! 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 Sabe aquilo que eles falam? Que menino. É todo dengoso pro lado da mãe? É verdade. Ele é muito dengosinho. O cabelinho dele é todo gotoso, né, Josh? Hein? Todo dengoso. Tá chegando a hora de cochilar. Tirar o cochilinho da manhã. Tirar o cochilinho. O cochilinho da manhã, né, pai? E aí ele fica todo dengosinho com a fraldinha dele. Meu filho tão lindo. Uma pele tão linda. Ei! Uh! Tô deitado aí no sofá com a mamãe. Coisa dengosa, meu Deus. Que a mamãe ama. Ok. Tchau, tchau. Eu te amo, Josh. A mamãe te ama. Tchau, tchau. Uh! Ele adora essa fraldinha, gente.